Já se passaram 25 anos desde o lançamento desse álbum da Madonna que eu obviamente tenho aqui na versão em CD porque em 98 quero dizer os anos 90 eram os anos do CD, não eram mais os anos do vinil mesmo que eu tenha o primeiro single extraído de Frozen em vinil e é um aniversário muito especial, na verdade também para os italianos por uma razão muito simples, Madonna apresentou este single o primeiro single retirado do Ray of Light, bem em San Remo que cai nesses dias e 25 anos se passaram, parece impossível este foi o álbum que me fez apaixonar por essa grande cantora internacional que eu precedentemente não conhecia tão bem lembro sempre que Frozen passava na rádio e no carro meu pai disse, Madonna, que peça extraordinária eu disse, mas sim, não parece ruim mas não é nenhum grande coisa ele me disse, não capsi niente esta é Madonna ele me disse que eu não podia compreender porque eu tinha 13 anos e deste álbum que provavelmente na carreira de Madonna permanece o álbum mais belo em absoluto contudo, aquele com as sonoridades mais pesquisadas aqui estava William Orbit, que é um grande guru da eletrônica inglesa Londrina que com todas as suas sonoridades absolutamente particulares criou um álbum único juntamente com Madonna com quem ela continuou a colaborar algum tempo depois também para o álbum seguinte Music no ano 2000 para depois abandonar um pouco a Karatana como fez também com vários produtores eu recordo-me muito bem deste álbum que entre outras coisas é o primeiro CD jamais comprado na minha vida portanto, é uma coisa verdadeiramente muito afetiva para mim e com este livreto incrível no interior onde se encontram as fotografias de Mário Testino era um dos maiores fotógrafos e onde Madonna estava verdadeiramente maravilhosa na MTV na época em que tinha chegado à Itália há cerca de um ano em 1997 o ano anterior a mim me parece que até fizeram o Madonna Day para os 40 anos o aniversário de Madonna agora as coisas estão, como dizer, muito diferentes fotos lindas ela estava muito bonita um álbum excepcional desse álbum saíram 5 singles se não me engano Frozen foi o primeiro e depois, acho que quase junto com Ray of Light desse álbum incrível saíram vários singles importantes o terceiro foi Joint World Substitute for Love que também tinha um vídeo lindo acho que depois foi The Power of Dubai vídeo lindo que vocês devem lembrar dessa foto esplêndida com o azul os verdes a Madonna ficou morena nessa ocasião porque nos três primeiros singles ela estava loiríssima o último single foi Naturally Madness que ela também estava vestida de gueixa é incrível desse eu tenho uma espécie de maxi single em vinil muito bonito também ela ainda estava morena The Power of Dubai Naturally Madness nos dois últimos ela estava com o cabelo escuro e venceu o MTV Video Music Awards em 98 se não me engano melhor vídeo do ano e um saco de outros prêmios melhor artista feminina e tal a San Remo foi incrível e San Remo para nós caracteriza a saída desse álbum da Madonna de um jeito incrível porque apresentado naquele San Remo lá pelo Raimundo Vianello houve esse fantástico quiproquó mal entendido com Madonna que não se apresentava em público há pelo menos três ou quatro anos porque precedentemente estava grávida da primogênita tinha feito Evita alguns anos antes e não era um álbum Evita que promovia fazendo exibições ao vivo e portanto eram muitos anos que não ia se exibir ao vivo por mais que obviamente a canção estivesse em absoluto playback canção que interpretou San Remo de uma maneira fantástica quer dizer interpretou estava em playback a pose em cena a luz e Madonna ficou tão contente que inclusive pediu a produção da Rai para poder utilizar o videogravador mas o interessante foi que Raimundo Vianello não falando inglês minimamente e metendo-se de acordo com a Madonna ele tinha que cantar a música e ir embora para não estragar a atmosfera criada com uma música como Frozen que inclusive tinha um videoclipe belíssimo ele tinha que ir embora mesmo a Madonna ficou tão agradavelmente impressionada com a reação do público que ela deu uma ovação ficar em pé aplaudindo é uma música extraordinária Frozen ela estava loira belíssima vestida com esse vestido preto meio brilhante excepcional e ela decidiu ficar mais um pouco para se divertir e até tinham escrito uma piada para a Madonna fazer para o Raimundo Vianello que afinal não deveria mais estar ali mas ele ficou e decidiu fazer e ele falou você mudou porque a primeira vez que a Madonna esteve em San Remo se não me engano apresentando Take About de Bad Time Stories em 1995 estava Pipe Baldo e o Vianello meio surpreso não entendendo o inglês falou sim, sim, tá bom mas nós temos que continuar e então eu jogo a Madonna para fora não de uma maneira ruim mas de uma maneira muito engraçada do palco do Ares nós temos que seguir em frente você é Madonna mas a corrida deve continuar enfim o meu enamoramento pessoal com Madonna começou naquele momento depois ela faria tantos outros grandes álbuns músicas dois anos depois que ela foi apresentar no Caramba que surpresa da Carrá o segundo single pelo menos Don't Tell Me mas o fato é que Ray of Light provavelmente permanece pelo menos na minha opinião e por uma questão sentimental provavelmente o álbum mais bonito da Madonna o mais trabalhado o mais estudado o mais intimista que se inspirava na cabala enfim é um álbum verdadeiramente lindo eu creio realmente que Madonna se tivesse querido tirar um single de cada música desse CD ela poderia ter feito isso são 13 músicas até Swim que é a segunda faixa me lembro é linda ora não se pode fazer um single de tudo Candy Perfume Girl era um pedaço quase roqueiro incrível Sky Fit 7 do qual se fizeram imensidões de remixes era um pedaço verdadeiramente super dançável de discoteca sem falar de Shanti Ashtang ora não sei como se pronuncia que era um pedaço escrito em sânscrito todo William Orbit era realmente esse grande guru da eletrônica To have and not to hold Little Star também é linda e foi dedicada a primogênita de Madonna nascida dois anos antes e Mary Girl um pouco em francês La Ragazza Del Mare que era dedicado creio a sua mãe algo assim um álbum realmente a ser redescoberto excepcional do qual infelizmente eu repito não possuo um vinil porque estamos em plena época de CDs eu comprei e esse foi o meu primeiro CD Ray of Light de Madonna passaram imaginem 25 anos que é um em plena que é um eu O que é isso?